Santo do dia, 9 de novembro, Santo Orestes. No final da antiguidade, Santo Orestes era venerado como um mártir no dia de sua morte, 9 de novembro. Alguns mosteiros importantes foram dedicados a ele, como o da Capadócia, no século IV. Mais tarde, soube-se da participação de um monge do mosteiro de Santo Orestes, no segundo consínio de Nicea, onde saíram condenados os hereges iconoclastas, isto é, os cristãos que destruíam as pinturas e objetos sagrados. Provavelmente, esse monge era do mosteiro da Capadócia, onde as veníquias do mártir Orestes estavam guardadas. Como a sepultura estava sob a construção, os dados de Santo Orestes nunca foram encontrados e ninguém soube ao certo a sua origem. A tradição relata sua vida começando pelo ponto culminante, a morte pelo testemunho da fé. A fé cristã sempre foi marcada, ao longo dos séculos, pelos sacrifícios de seus seguidores, iniciados com a crucificação pela paixão de Jesus Cristo. Orestes foi mais um desses mártires, provavelmente morrendo na última perseguição aos cristãos, decretada pelos romanos. Temos uma narração milenar, vinda da Capadócia, que nos coloca Orestes como um médico acusado de incitar o povo contra a idomatria. Um médico, de fato, pode exercer muita influência sobre o ânimo dos doentes, que estão necessitados de ajuda material, mas que também precisam de conforto espiritual. Denunciado como cristão e pregador da nova fé, Orestes não o negou. Durante o julgamento público, ele me clamou que o céu me concedesse um prodígio capaz de cair sobre o povo, que queria trair a verdade do cristianismo. Imediatamente, foi atendido. Orestes, apenas com um sopro, fez as estátuas dos ídolos voarem como funhas mortas e as comunas do templo caírem, como se fossem de fios de palha. Foi condenado à morte. Mas antes, foi torturado com pregos e arrastados por um cavalo. No final, com o cadáver desfigurado, foi atirado num rio, que devolveu seu corpo refeito, encoberto com uma magnífica túnica. Foi assim que as reniques do mártir chegaram naquele antigo local, onde existiu o famoso mosteiro de Santo Orestes, na Capadócia, atual Turquia. Oração a Santo Orestes. Santo Orestes, amigo dos pobres e defensor da fé, como lá em seus fiéis devotos, com graças e esperança, possamos encontrar em vós a imagem viva da trindade, e que sejamos nós mesmos os grandes animadores da fé e da alegria entre os mais necessitados. Santo Orestes, rogai por nós.